Não quero nem pensar se um dia eu te perder O que vai ser de mim aqui sozinha sem você Eu sei que vou sofrer tentando te esquecer Você é a razão do meu viver Você marcou demais a minha vida Você me fez feliz com seu amor Me deu um sentimento verdadeiro Você me amou Você me ensinou e eu aprendi E quando a gente ama é pra valer Só você pode me dar amor sem fim Eu preciso desse amor Você me amou Não quero nem pensar se um dia eu te perder O que vai ser de mim aqui sozinha sem você Eu sei que vou sofrer tentando te esquecer Você é a razão do meu viver Você marcou demais a minha vida Você me fez feliz com seu amor Você me deu um sentimento verdadeiro Você me amou Você me ensinou e eu aprendi E quando a gente ama é pra valer Só você me amou Você me amou Você me ensinou e eu aprendi E quando a gente ama é pra valer Só você pode me dar amor sem fim Só você pode me dar amor sem fim Eu preciso desse amor Você me amou Você me ensinou e eu aprendi E quando a gente ama é pra valer Só você pode me dar amor sem fim Eu preciso desse amor